Eric, um prazer falar com você, bem-vindo ao BMC Market mais uma vez. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos que nos assistem. E, Cabral, a gente começa às 10 horas da manhã, amigo. Só abrir ali o Política em Puzzle, você vai estar atualizado aí com as perspectivas de cenário do dia, com as perspectivas do que pode impactar o mercado logo ali na abertura. Então, o negócio já começa desde as 6 e a gente vai, se for possível, até às 10 horas da noite. Vem com a gente, você vai ver como é a dinâmica aqui da Política em Brasília. Qualquer dia eu vou passar uma semana contigo aí. Quando acabar o Covid, eu vou passar uma semana contigo, fazer o programa daí. Vai ser bem-vindo, vai ser bem-vindo a envelhecer 10 anos em uma semana. Ô Eric, eu fiz essa... Eu lembrei dessa história com o Morales agora no começo da nossa transmissão, né? Que no começo, teve um jogo de futebol, ânimos acirrados, o clima tense e tudo mais. O narrador chegou para o repórter e falou, como é que está o clima aí no campo? Ele falou, ah, um clima ameno, um solzinho gostoso e tudo mais. Queria saber como é que está o clima aí em Brasília. Mas o clima político, não o clima de tempo aí. Como é que estão as coisas? Tem muita notícia saindo daí sobre a PEC dos precatórios que deve ser votada amanhã. O próprio Lira falou que vai ser votado. O líder do governo falando que vai ser votado. Mas tem toda aquela questão de votos, de emendas. Ministra Rosa Weber, me conta um pouquinho aí como é que está essa situação. O que você está vendo aí em Brasília de toda essa questão aí, Eric? Legal, a gente está aqui na Câmara dos Deputados e daqui a pouco vai começar uma reunião, Felipe, do presidente da Câmara, com a mesa diretora. E é uma expectativa aqui da imprensa e dos colegas de jornalistas, dele falar alguma coisa ou antes dessa reunião ou depois dessa reunião que vai ter com a mesa diretora. Na sequência, às 17 horas, ele já vai sair aqui da Câmara e vai para o Supremo Tribunal Federal se reunir com o presidente Luiz Fux. E por que dessa agenda com o Luiz Fux? Porque no meio dessa discussão da PEC dos precatórios, entrou o fator supremo. A ministra Rosa Weber apresentou aquela liminar, estabelecendo ali que as emendas de relator sejam, então, abertas, que as emendas tenham transparência no que ficou gasto ali de 2019 e 2020. E isso esquentou bastante o clima aqui em Brasília, tá, Felipe? Por que que isso esquenta o clima aqui em Brasília? Porque essas emendas que o Supremo está pedindo transparência, que o Supremo está pedindo que sejam revelados, o montante como foi transferido aqui entre os deputados, é justamente onde está o jogo do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do governo, porque até aqui, com essa emenda de relator, não havia, não era transparente, ninguém sabia como era dividido essas emendas. Eu brinco, quando eu conversei hoje com investidores mais cedo, fazendo alguns morning calls, eu brinco porque é o seguinte, é praticamente como se da noite para o dia, toda a Faria Lima descobrisse quanto cada um ganha com os bônus no final do semestre. Alguém vai sair descontentente, alguém não vai ficar feliz com o que vai ser colocado em público. Então, é esse que é o jogo, essa questão de abrir os dados pode ter impacto aqui no plenário da Câmara, porque a turma pode entender como o vizinho ganhou e como o outro vizinho deixou de ganhar nesses últimos dois anos com relação à liberação de emendas. Mas qual é a peça-chave disso tudo, Felipe? Hoje, o presidente Bolsonaro, mais cedo, dando entrevista para alguns veículos de comunicação, já sinalizou que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão de abrir ou não os dados dessa caixa preta, que é a emenda de relator, deve ficar para a próxima semana. Isso, de fato, acontecendo, está prevista a sessão do Supremo para amanhã, mas, de fato, acontecendo isso que o Bolsonaro sinalizou mais cedo, e isso, então, vai abrir espaço para a turma concluir a votação amanhã. Porque vocês podem ter certeza, na hora que vieram a público, como foi dividida essa emenda de relatores nos últimos dois anos, isso vai ter ruído aqui dentro da base. Porque a turma vai ver quem deixou de ganhar nesses últimos dois anos para a liberação de verba. Porque era ali que o Lira conseguia construir a sua maioria, era ali que o Lira e o governo juntos conseguiam botar aqui, a maioria para botar dentro do plenário. E aí, a gente vai esperar o impacto. Ficando para a próxima semana, quando for aberto esses dados, isso já vai estar lá no Senado, não vai estar mais aqui na Câmara. Então, a tendência da PEC avançar. Deixa eu tirar a dúvida. Isso sempre foi segredo? É, isso que eu ia perguntar. Não, Cabral. Essa emenda de relator é nova. Ela começou a ser aplicada a partir de 2019 no governo Bolsonaro. Então, só tem dois anos que existe essa emenda de relator, que se chama RP9, que é o termo mais comum aqui dentro do Congresso. Antes, não. Antes, eram só as emendas que o governo, que tinha o Palácio Planalto, tinha amplos poderes ali para manejar essa liberação de emendas, mas era uma coisa transparente. Se o Felipe ganhou 10 milhões, eu ia saber. Se você ganhou, Cabral, 10 milhões, eu ia saber. Se o fulano ganhou 5, se o Beltrão ganhou menos, eu ia saber, porque era uma coisa mais transparente. Tinha vários canais de transparência aqui, é só jogar em alguns portais que trazem essa informação. Com essa emenda de relator, ninguém sabe quanto o vizinho ganha, ninguém sabe em que momento o vizinho ganhou, e é aí que estava o jogo. Então, revelar isso agora, pode virar aqui uma verdadeira guerra entre integrantes da base que se sentirem aí diminuídos com relação ao volume que foi liberado para eles em determinadas votações. E é importante lembrar, que todo mundo aqui tem o mesmo peso na hora de votar. Eric, boa tarde. Prazer em falar contigo, meu caro. Bom, você explicou essa emenda do relator semana passada, a gente ficou até meio abismado da maneira pela qual os recursos eram distribuídos, não havia ali um critério definido e tudo mais, e isso agora vem a público. É muito claro que essa questão não é transparente e que, como você bem falou, começou em 2019. Agora, qual é a avaliação? O Supremo, ele tem essa prerrogativa constitucional ou essa discussão deveria ser dada dentro do Congresso Nacional? Isso há várias interpretações, tá, Gani? Existe a interpretação da parte política de que o Supremo não teria que interferir e existe o entendimento também dentro do Supremo Tribunal e de alguns setores jurídicos de que a transparência é a base do orçamento. Então, todo mundo tem que saber para onde os 10 milhões que o Felipe ganhou está indo. Então, tem várias questões aí. O ponto central é que isso pode ter impacto aqui no dia a dia porque vai ser revelado isso que eu falei para vocês. O melhor dos mundos, Gani, agora, para o Artulira e para o governo é vir uma decisão de que só vai ser aberto esses dados daqui para frente e não para trás. Porque aí volta ao sistema que era antigamente. O relator e o Artulira continuam com o poder de dividir a maior parte dos recursos mas fica agora transparente como cada um aqui vai receber e não mexe para trás aonde ele tem um jogo bastante obscuro onde tem um jogo bastante com pouca transparência. Então, o melhor dos mundos hoje com o Artulira para não ter nenhum impacto aqui dentro da Câmara para não ter nenhum impacto na relação do governo com a base é o seguinte é o Supremo decidir agora a gente vai abrir isso mas vai ser daqui para frente e não esquece o passado. Então, deixa eu te concluir para ver se eu estou doidão então existe uma possibilidade de Bolsonaro e Lira durante dois anos ter distribuído dinheiro para os seus amigos de preferência do que os demais. Vou escolher cinco deputados ou mandar grana que se dane o mundo. Cinco é difícil, Cabral porque a votação aqui requer um número bem maior então assim tem mais gente que participou sim na divisão mas é aquilo que eu falei para vocês é você descobrir qual é o bônus da Pareia Lima no final do semestre alguém vai sair descontente com o que recebeu e é isso que está em jogo hoje então o Lira indo agora hoje à tarde lá no Luiz Fux pode ser o ministro do presidente do Supremo pode ser nessa linha de achar um acordo de ter transparência mais daqui para frente o que seria o melhor dos mundos a grande questão era justamente essa Cabral que poucos estão recebendo e poucos ainda em momentos que é decidido pelos próprios parlamentares tem isso tem quem vai receber como vai receber e quando vai receber o que é muito importante porque não adianta nada se eu e você somos deputados numa mesma base eleitoral mas nós somos adversários se eu receber o recurso primeiro implementar lá um projeto seja um projeto social seja uma rodovia quando você receber o recurso já não dá mais tempo de você fazer as benfeitureiras que eu seu adversário já fiz então ainda tem esse jogo mas isso não fica só na mão de cinco isso é mais aberto inclusive a turma da oposição entra nessa divisão também mas aí a grande questão é de volumes qual é o volume que você Cabral recebeu qual é o volume que eu Eric recebi durante esses dois anos se você é mais amigo se você é menos amigo como é que ficou e tem essa questão central que eu falei para você o seu voto aqui no plenário ter o mesmo peso que o meu voto então é aí que tem a grande sensibilidade aí nesse jogo o Eric porra surreal isso Eric supondo que sejam abertos todas as informações relativas a 2019 2020 deste ano também em termos concretos o que que isso poderia ocasionar uma revolta da base pelo que eu estou entendendo de alguns parlamentares e aí penalizaria o governo de que maneira em quais votações que eu estou tentando traçar aqui já um impacto para a bolsa é o impacto já de amanhã se isso for amanhã tem a decisão aqui no plenário da câmara da PEC e também está previsto para amanhã a sessão do Supremo Tribunal Federal que justamente vai julgar se deve ter ou não transparência o presidente Bolsonaro disse que não é amanhã vai ficar para a próxima semana então vamos para esse cenário que você colocou amanhã aqui o Supremo manteve o julgamento da abertura da transparência a turma aqui vai esperar a turma quer ver o Photoshop a turma quer saber quanto o vizinho recebeu e porque que recebeu mais do que ele então isso vai adiar a votação aqui e aí depois que saiu a foto a turma vai reclamar falar opa porque que eu recebi menos então aí que está a grande questão de time se de fato esse julgamento do Supremo ficar para a próxima semana é positivo porque tem espaço para o governo empenhar as emendas de 2021 que foi o acordo da semana passada qual foi o acordo da semana passada para voltar ao primeiro turno é empenhar as emendas de 2021 as emendas deste ano aí eles deram um cheque na semana passada é turma botou no banco esperando compensar para ver se tem fundo é por isso que teve esse gap de quinta-feira para terça-feira a turma chega assim opa bateu aqui o dinheiro na conta agora a gente tem como executar essa emenda não foi à toa esse espaço de tempo foi para ver se o cheque tem fundo ou não tem fundo entrando fundo e a tendência que tenha a gente então avança para a PEC amanhã e aí que foi o acordo da semana passada mas esse acordo da semana passada com base na liberação das emendas deste ano se amanhã o Supremo Tribunal abrir essa caixinha de 2019 essa caixinha de 2020 a turma aqui pode se revelar contra a votação da própria PEC que está prevista para amanhã também então tem essa questão de timing que é muito importante mas tem sinalizado que vai ficar para outra semana a discussão no Supremo Tribunal que dá tempo para o governo e o Arthur Lira encerrar a PEC aqui na Câmara nessa semana fazer umas 22 perguntas sequenciais agora para o meu grau de rebeldia ficando louco aqui dentro eu peguei até água aqui para te responder essa medida de agradar a base secretamente sem ninguém saber isso começou no orçamento de 2021 que foi decidido 19 para 20 20 para 21 qual foi a cronologia disso? quer dizer está desde Rodrigo Maia? não está de 19 para cá desde Arthur Lira isso deu amplos poderes Cabral para o Arthur Lira e para o relator e aí há um entendimento na classe política que o Lira tem mais um pouco mais poder de distribuir esse recurso que o Palácio do Planalto porque no final das contas é o Lira que vai juntar aqui com a turma mas o Palácio do Planalto está junto com o Lira em todas não se iluda que essa negociação parte também o Palácio do Planalto também participa dela tirou um pouco dos poderes do Palácio do Planalto concentrou mais na mão dos políticos aqui dentro do Congresso mas no final o Palácio do Planalto também participa o Arthur Lira está fechado para o Palácio do Planalto mas em tese o Lira e o relator ganharam superpoderes desde 2019 mas o orçamento o orçamento que vigorou em 20 que foi votado em 2019 é o orçamento do Rodrigo Maia o Pacheco acumulou em fevereiro desse ano e não tem nenhum ano ainda de poder tá então vamos lá a regra foi aprovada em 2019 o orçamento de 2019 se refere ao orçamento de quando você forçamento em 2019 você está votando o orçamento de 2020 sempre um ano para frente então a regra entrou em 2019 o efeito prático dessa dinâmica foi em 2020 então teve um ano de Rodrigo Maia com essa regra porque se ele assumiu em 2021 foi a partir de 2020 mas o Lira assumiu esse ano o Lira assumiu em fevereiro então teve um ano da distribuição para os brothers do Maia e um ano de distribuição para os brothers do Lira exato por aí está aquele esparo Bolsonaro você não ia ser diferente maluco você não ia ser presidente diferente que não ia entrar esquema distribuição de coisa secreta e aí mais do mesmo ah para o inferno vai continue deixa eu fazer uma pergunta porque é interessante o pessoal está falando no chat assim base que base meio que questionando a questão do governo ter uma base mas essa base vai com o sabor do vento e eu queria entrar nessa questão do PSB o Eric porque desistiu de fechar a questão o PSB justamente porque alguns dos parlamentares do partido não concordam de votar contra a PEC dos precatórios enquanto o partido ele faz parte claro da oposição queria saber o que isso acaba impactando na votação impactando inclusive nesses parlamentares que querem apoiar o governo eles pretendem sair do partido isso não tem qualquer dificuldade de fechar a questão numa situação como essa a gente sabe que o partido poderia facilmente fechar a questão e todos serem obrigados a votar conforme entendimento do partido essa dificuldade de fechar a questão tanto do PSB quanto de outros partidos que a gente está vendo que fica um pouco receoso de fechar a questão quais são os impactos é de repente ficar fora de alguma fatia desse orçamento ficar fora de alguma possível base mais para frente por que tem essa dificuldade dessa contabilização dessa articulação Bom ponto vamos primeiro com relação a base do Bolsonaro existe sim a base do Bolsonaro aqui no Congresso é o que a turma chama do núcleo duro do Centrão e se a gente olhar na esplanada os partidos do núcleo duro estão representados pelos seus ministros a gente pode falar do progressista a gente pode falar dos republicanos a gente pode falar do PL todos os ministros que hoje são do Centrão estão representados representam essa base e tentam ajudar o governo na votação existia antes um Centrão mais expandido vamos colocar assim em que fazia parte o Democratas o PSDB e o MDB só que em razão de um jogo político de 2022 esses partidos vão lançar candidaturas para presidente em 2022 então eles começaram a se descolar desse núcleo duro então eles hoje não fazem parte da esplanada do ministério não tem cargos como ministros e também a gente viu na semana passada uma grande queixa por parte do MDB com relação à liberação de emendas eles estavam queixosos dizendo que não estavam participando dessa festa então por isso que eles iam se dividir na votação então com relação à base tem sim um núcleo duro só que esse núcleo duro não representa hoje uma grande maioria que é preciso compor e como é que compõe? fazendo essas negociatas fazendo esses acordos de votação de liberação de emendas e votação de propostas de interesses dos outros partidos com relação a esse outro ponto que você trouxe o partido fecha ou não fecha a questão com relação a um determinado tema vamos pegar o caso da PEC dos Precatórios o que é fechar a questão? fechar a questão é quando o partido no âmbito nacional fala o seguinte ó a gente vai ser contra a PEC dos Precatórios vamos dar isso como exemplo e aí aqui dentro do Congresso qualquer deputado que o senador que vier a votar a favor da PEC ou seja contra o que se posicionou o partido ele pode amanhã ser alvo de sanção interna dentro do partido o que é sanção interna? pode ser uma simples advertência Felipe oi você tinha que fechar com a gente não fechou com a gente uma simples advertência uma cartinha um e-mail que ele recebe ou até expulsão do partido expulsão do partido é sempre algo muito extremo não se chega a isso só se tiver realmente já ali um histórico de muito conflito desse parlamentar com o partido aí se parte para essa expulsão então fechar a questão é nesse sentido então quando um partido fecha a questão ele tem que estar seguro Felipe que a maioria está com ele o presidente de um partido tem que estar seguro que a maioria está com ele porque se ele fecha a questão e o Congresso e a bancada dele volta de outro lado então ele está completamente desautorizado ele nem no dia seguinte ele até perde essa presidência do partido então fechar a questão tem toda essa dinâmica amanhã dentro dessa lógica de negociação dentro dessa lógica de tentar compor maioria aqui no plenário amanhã meio dia o PDT deve se reunir para justamente decidir para como fica a bancada na votação lembrando que na semana passada o PDT deu boa parte dos votos da bancada o que ajudou no final a conclusão da aprovação em primeiro turno que aí ficou uma discussão Felipe do tipo nossa mas partidos da oposição ajudaram a votar até que sim ajudaram porque dentro do PDT há vários dissidentes há vários deputados que são independentes dentro do próprio partido então assim amanhã vai ter essa reunião eu acredito que o mercado vai ficar de olho porque na semana passada a questão do PDT criou um ruído muito grande porque reversões de votos com relação ao placar do primeiro turno poderia então causar uma derrota aqui no plenário da Câmara lembrando que a PEC passou só com quatro votos um limite de quatro votos e uma reversão de votos poderia então culminar aqui na derrota do governo mas eu não acredito nessa derrota tendo em vista se de fato esse julgamento do Supremo ficar para a próxima semana e tendo em vista também que houve uma negociação muito pesada nos bastidores de quinta-feira para cá com relação a liberação de emenda e por que que houve essa negociação porque a gente já está na reta final do ano e a turma que já está olhando o calendário falando assim poxa daqui a pouco bate dezembro e as emendas deste ano de 2021 ainda não foram liberadas vamos usar a PEC dos precatórios como a última ferramenta para pressionar o governo para liberar essa grana e assim a gente tem recursos para executar os nossos redutos eleitorais então tem toda essa dinâmica e amanhã também chama a atenção de vocês meio-dia para essa reunião do PDT que o mercado acompanhou com muita apreensão semana passada as declarações do Lupe possibilidade do Ciro Gomes deixar de ser candidato e isso também de certa forma deve causar algum impacto ali no início da tarde de amanhã Eric perfeito teu resumo e agora um cenário aqui menos provável supondo que o Supremo coloque em votação amanhã a questão seja resolvida amanhã Oi? Pergunta aí mas não tem que ser não é 24 horas só amanhã ele tem que votar não mas pode ficar para a semana que vem a votação do Supremo do Supremo do Supremo vai continua vai estar perdendo peraí deixa eu ver o link bom o Eric supondo que o Supremo vote amanhã e os parlamentares ficam sabendo aí quem foram as mulheres traídas que enfim não receberam aí a fatia maior corre o risco desses parlamentares mesmo sabendo que ficariam sem emendas votarem contra a PEC dos Precatórios prejudicando a si mesmo né com essas emendas para prejudicar o governo ou não o dinheiro vai falar mais alto nessa hora eu acho se o resultado do Supremo sair antes do início da votação aqui da PEC o que a gente pode ver é não ter coro essa é uma estratégia não dar coro para uma votação da PEC é uma forma de obstruir e assim os parlamentares as mulheres traídas como você colocou vou voltar para os líderes dele vou voltar para o Arthur ele fala poxa o que que eu ganhei menos o que que aconteceu e etc então eu acho que um dos resultados se colocando esse cenário que você apresentou de votação de julgamento no Supremo Tribunal ainda é sem encerrada amanhã eu acredito que vai ter isso a turma aqui não vai dar coro e não vai ter a votação agora entrando nessa questão do Supremo que é importante amanhã pode ter inclusive pedido de vista um dos ministros pode iniciar o julgamento e um dos ministros fala assim opa amanhã eu quero mais tempo para analisar esse caso e aí pede vista e não tem um prazo definido para voltar para o julgamento esse é um cenário cenário 2 são 10 ministros que estão no Supremo hoje pode dar empate pode dar 5 a 5 e aí como é que fica e aí há várias interpretações sobre como seria o desempate há interpretações de que o presidente do Supremo pode dar o voto de Minerva ou seja dar 2 votos nesse caso e é um outro entendimento que não que é preciso esperar o 11º ministro chegar para então retomar o julgamento e aí ter o desempate e aí a pergunta que fica quando é que chega esse 11º ministro a sabatina aqui no Senado ainda não está prevista ainda não tem sinais de a sabatina acontecer aqui para esse 11º ministro chegar no Supremo então tem ainda muitas coisas muitas peças que estão desencaixadas tem vários cenários para esse julgamento de amanhã a gente pode ter no final do dia de hoje uma sinalização depois da conversa do Arthur Lira com o Luiz Fux sobre essa questão de calendário eu acho que dessa reunião a gente também vai ter resposta sobre isso sobre essa definição se de fato o Supremo vai ter essa sessão amanhã ou não ou se isso vai ficar para a semana que vem eu acho que não foi à toa que o Bolsonaro soltou isso hoje durante uma entrevista essa possibilidade de ser só na semana que vem alguma coisa ele está sabendo que a gente não está sabendo legal ele tem um ministro então voltando isso tudo sem falar de Senado que procorre inteiro e ainda não bateu no Senado e o Senado o Cabral o presidente Jair Bolsonaro falou ele falou assim eu acho que passa no segundo turno na Câmara mas o problema vai ser no Senado então aí eu faço uma pergunta PEC tem data PEC caduca medida provisória não caduca mesmo já votado eu posso votar o segundo daqui a seis meses pode ficar anos um ano dois anos está fechado Cabral deixa eu entrar numa pergunta que você ia fazer que você tinha visto aí que é o seguinte existe paralelo a tudo isso que a gente está falando existe uma ação do Rodrigo Maia que é contestando a rotação da semana passada do primeiro turno ele contesta o seguinte foi aqui baixado um ato da mesa como se fosse um decreto do presidente da Câmara dos Deputados definido que os deputados que estivessem no exterior porque tinha pelo menos 23 deputados na COP26 na semana passada então esses deputados poderiam votar de forma remota de forma online e aí o Rodrigo Maia está questionando isso e aí isso também foi parar no Supremo e o Supremo devolveu esse processo para a Câmara dos Deputados dando a Câmara dos Deputados 24 horas para se pronunciar então assim tem uma dinâmica aqui isso tudo aconteceu ontem domingo pode ser que o Artulira só receba esse comunicado do Supremo na quarta-feira só entre aqui oficialmente na quarta-feira ou seja depois da votação que está prevista para amanhã então assim tem muitas coisas aí no paralelo mas não acho que isso também vai ser definitivo para barrar a votação da PEC aqui na Câmara dos Deputados com relação ao Senado Felipe Cabral que vocês colocaram só para terminar da Rosa o que ela está pedindo para o Lira ela está querendo que o Lira faça o que de acordo com a legislação ABC e D eu poderia colocar alguém externo é isso? isso ela quer que a Câmara se posicione porque que mudou as regras ali antes da votação da PEC qual foi a justificativa e o Senado que você ia falar que eu te contei foi justamente foi justamente com essa manobra que o Lira fez que também garantiu a votação na semana passada que passou só por quatro votos com relação ao Senado e aí aquilo que você já colocou Cabral de que poxa esse barulho tudo ainda nem chegou no Senado como é que vai ser lá no Senado a turma também espera a liberação das emendas de 2021 e aí que começou a surgir no radar a gente começou a ver declarações do presidente do Senado Rodrigo Pacheco falando o seguinte olha a gente ia puxar essa PEC direto para o plenário assim que ela chegasse mas não a gente agora tem um outro entendimento vamos jogar para as comissões porque está se criando aquela velha estratégia da política de criar dificuldades para depois vender facilidade então estendendo aqui o prazo de debate encaminhando para as outras comissões Cabral a turma também está colocando assim resolve a minha vida de 2021 resolve a liberação de emendas de 2021 que se não vai estender cada vez mais aqui as etapas dentro do Senado então o jogo no Senado de fato ainda não começou mas a turma já entendeu o que tem que fazer e já está começando a vender dificuldades para o governo mas o nosso cenário base é a PEC dos precatórios é o win-win game libera 91 bilhões no orçamento para o governo e para as emendas parlamentares em um ano eleitoral então por mais que se crie dificuldade por mais que a gente veja muito barulho aqui o nosso cenário base é de aprovação na reta final aqui de novembro eu queria mudar um pouco de assunto se ninguém tiver mais de PEC dos precatórios eu ia fazer uma pergunta de assunto variado aí para o Eric que a gente está batendo bastante em PEC dos precatórios sim muito importante mas tem outras questões também que eu queria abordar aqui pode mudar o Cabral Gani pode já fiquei revoltado já já ficou revoltado o Eric eu já tenho uma situação desde a semana passada foi a volta do Moro ao cenário possivelmente se filiando a um partido hoje saiu a notícia do presidente Jair Bolsonaro que pode se filiar também ao PL o partido do Valdemar Costa Neto tem a questão do Dallagnol saindo do Ministério Público lá do Paraná e também possivelmente entrando na política queria saber de você essas peças do cenário eleitoral eu sei que a gente tem essa coisa mais urgente para passar para a gente poder deslanchar um pouco mas o cenário eleitoral já está sendo trazido de 2022 para 2021 faz tempo queria saber como você está vendo essas movimentações e o que isso de fato pode mudar o cenário o que isso pode impactar no cenário os investidores institucionais eles estão de olho nessas movimentações existe alguma preocupação não existe como que você vê essa conjuntura toda aí essa questão do Moro é de fato ele tem se movimentado bastante existe essa finalização dele entrar no partido Podemos mas ainda não está claro Felipe o que ele vai fazer da vida tá e nem precisa estar nesse momento ele tem até o meio do ano que vem para decidir então ele tem se movimentado no sentido de candidatura para presidente da república mas já começou a ser bastante ventilada uma possibilidade de senado tá então se não está descartada também a possibilidade dele tentar algum cargo para o congresso lembrando que ano que vem vai ser uma vaga só para o senado é uma disputa mais acirrada para você conseguir ser eleito então está ainda nisso ele não precisa se decidir agora esses movimentos que ele tem feito até interessante porque faz parte da estratégia dele até para testar a temperatura até para testar o ambiente para ver como é que a aceitação da candidatura dele como é que são as reações dos adversários porque existe uma lógica de que quando o cara coloca a candidatura dele muitas capivaras saem muitos esqueletos saem dos armários então assim há também toda essa estratégia de testar a temperatura ver se vai sair alguma coisa ruim ou boa e assim avançar ou recuar então o quadro do Moro acho que é um quadro ainda em aberto ele vai ser candidato a alguma coisa isso parece que é bastante óbvio mas está em aberto com relação ao Dallagnol o Dallagnol deve vir para deputado federal eu acho que aqui dentro do congresso virou motivo de piada porque é um pouco que reforça uma imagem que a turma já tinha aqui de que tudo que ele fez nos últimos anos foi no sentido de se tornar uma pessoa política foi de cunho político mas isso aí também é uma questão pessoal do Dallagnol acho que por mais que ele tenha essa inclinação para a política todos nós podemos ser candidatos e agora ver se ele realmente vai conseguir ser eleito ou não tem que ver se aquela onda de 2018 que a gente via uma onda muito forte que a gente via do humorismo da questão do Lava Jato ela vai se permanecer a minha sensibilidade mostra que não aquela movimentação de 2018 não é a mesma de hoje e vamos ver então como é que esses atores que estavam muito ligados da Lava Jato vão se colocar em 2022 além disso qual foi o outro candidato que você perguntou mesmo? O Moro o Dallagnol e Bolsonaro falei da filiação do Bolsonaro Bolsonaro tem namorado cada semana com um partido diferente né Felipe a grande questão central aí que dificulta ele entrar num partido grande ele já passou já recebeu convite do PR já recebeu que é o atual republicano do progressista agora do PL e de vários outros a grande questão aí que foi a grande briga que ele teve num PSL é a chave do cofre ele quer entrar num partido mas ele quer ter a chave do cofre pra justamente definir como é que vai ser as coordenadas e como vão ser as estratégias no ano eleitoral e é muito difícil um presidente de partido dar essa chave no PSL não aconteceu nos outros partidos acredito que não vai acontecer também no máximo vai ser dividido essa chave então eu acho a grande dificuldade de ele entrar num partido grande hoje é isso eu me lembro que quando estava no PSL havia uma briga muito grande dos filhos dele com o atual o presidente do PSL que é o Bivar justamente por essa questão de ser os donos de alguns redutos eleitorais e quando a gente fala dono a gente também está incluído aí questões financeiras e orçamentárias de que ó aqui em São Paulo vai ser destinado o maior recurso porque meu filho é candidato em tal lugar vai ser destinado mais recurso porque o cara lá é meu amigo então ele vai ter mais recurso então a chave do cofre é muito sensível e aí que está acho que um nó para mim no meu ponto de vista para o Bolsonaro entrar num grande partido nenhum nenhum presidente de partido só tem gente experiente na política que vai querer dar essa total liberdade mesmo que seja com o Bolsonaro o Eric eu tenho uma fonte aí segura que diz que o Moro sai a presidente viu mas a pergunta que eu vou te fazer é outra é MP tem agora uma medida provisória da prorrogação aí do Bolsa Família para 2000 o antigo Bolsa Família né para 2021 e aí meu caro definiu um valor do benefício agora não é muito arriscado dado que tem uma incerteza em relação a PEC dos precatórios para 2022 como é que contorna isso? Gani esse tema ficou congelado está suspenso aqui no ar justamente etapas que tem que ser concluída a primeira etapa é a PEC sem a PEC a gente não sabe se vai ser liberado 90 bi se a gente não sabe se vai ser liberado 90 bi a gente não sabe então quanto que vai ser gasto com o novo Bolsa Família já havia um orçamento de 200 reais orçamento de 200 reais já cabia dentro do teto já estava previsto já estava tudo ok então assim no limite tudo dando errado com relação a PEC dos precatórios que eu não acredito volta-se acho que para a ideia inicial de iniciar de excursão a 200 reais mas eu não acredito que fique nesses 200 reais não acredito nem que fique nos 400 depois que foi liberado esses 90 bi a gente vai ver outros valores aqui paralelos correndo então essa questão da MP está em suspenso até que se decida a PEC dos precatórios para o benefício de 2021 como é que fica agora para esse finalzinho do ano o governo não lançou essa MP segurou essa MP é isso? a MP está em vigor mas não estabelece valores e aí está se esperando a PEC precatório para se estabelecer os valores e aí com relação a esse ano se lembra que há umas 3, 4 semanas atrás teve um aumento do IOF sim sim IOF do crédito então foi você lembra que aí teve uma repercussão super negativa no mercado era justamente para dar os recursos um mini reajuste do atual Bolsa Família de 2021 até dezembro aí a turma do mercado financeiro leu assim eita então toda vez que vai ter agora aumento de IOF justamente para ter aumento do Bolsa Família mas não o cálculo feito ali foi de um aumento até dia 31 de dezembro e aí a expectativa que a partir de 1º de janeiro a PEC já tenha sido votada a MP que você falou o GAN já tenha sido votada e o orçamento que é aquilo que eu sempre trago para vocês já está definido para o orçamento que no final tudo vai desaguar nesse orçamento tudo vai estar ali rabiscado no orçamento do tamanho dos recursos que a gente vai ter para o próximo ano o governo era botar IOF é né não mudou ainda porque está tudo sendo votado IOF de crédito até 31 de dezembro e a partir de 1º de janeiro a grana vem da reforma do Imposto de Renda deixa eu te fazer uma reforma do Imposto de Renda Cabral isso aí não vai não a ideia original era essa pegar o IOF até 31 de dezembro e virar o ano o Bolsa Família assistencialismo ia ser bancado pela reforma do Imposto de Renda a ideia original era essa deixa eu te fazer uma pergunta também envolvendo nomes Jé Dirceu trabalhando pesado nos bastidores dizem que ele já conversou ou está conversando com Alckmin e com o PSDB é verdade isso? faz sentido? porque é notícia de bastidores não tem nenhuma aspas nunca sabe sempre foi muito próximo do PT tá Cabral eu acho que ter conversas podem estar sim existindo mas que isso vai se confirmar no futuro o apoio do PSDB a candidatura do PT eu acho difícil eu acho que só se num cenário assim de segundo turno Lula de um lado Bolsonaro do outro aí o PSDB faz um acordo com os petistas mas isso aí é muito muito cedo pra antecipar qualquer cenário desse porque o PSDB já esteve no governo Lula já esteve no governo do Michel Terme e também já esteve no governo do Bolsonaro e aí dizer pra você o que vai acontecer em 2022 é bem difícil mas ter essas conversas o Kassab tem o trânsito sim com a turma do PT tem o trânsito com a turma do Centrão faz parte inclusive do Centrão o PSDB e tem o trânsito ali com integrantes da cúpula do Palácio Planalto aonde ele inclusive tinha o ministro que era o ministro das comunicações Fábio Faria conversou também com o PSDB com os tucanos eu acho que é aquela fase de namoro eu acho que todo mundo está conversando todo mundo está tentando entender o que vai ser feito a partir do ano que vem e eu acho que já está construindo alguma centelha de acordo para o segundo turno tá Cabral a turma tem já olha a turma da política normalmente está uns dois anos na nossa frente então acho que o que está em jogo aí é a possibilidade de segundo turno tipo se você não for estamos juntos Zé Dirceu voltando para a Casa Civil pelo amor de Deus vou morar na Argentina vai estar melhor Argentina, Venezuela do que Zé Dirceu com o ministro da Caio Civil Cabral de Lula com Alckmin de vice não sei não é não teve saiu bastante notícia no final de semana disso eu não duvido nada que tenha tido a conversa mas concordo com o Eric é aquele papo vamos bater um papo não vamos ser inimigos lá na frente a gente troca figurinha pelo amor de Deus maluco vamos botar BMC em Nova York vambora porra eu prefiro o Biden do que esses dois é bom isso aí mais perguntas para o Eric vamos encerrar senão daqui a pouco a gente fica com o Eric até o D3 o Eric fala meu chegou segunda-feira ele deve falar caramba ninguém gosta de segunda-feira mas o Eric e ele está feliz que segunda-feira que vem é feriado ufa não vai ter mas ele vem na terça o Eric participar do BMC é cárcere privado né meu ai meu Deus e a gente participou aqui de vários que véspera de feriado hein todo mundo de castigo é segunda que vem não tem Eric feriado né apesar que quem faz BMC internacional aplicado no exterior segunda não tem bolsa nos Estados Unidos não tem que ter esse programa na segunda-feira de uma dupla aí tem que ter com Daniel Morales de preferência o Eric então só pra gente deixar aquelas considerações finais pontos de atenção é PEC dos precatórios PEC dos precatórios e PEC dos precatórios no radar do investidor é isso? só um detalhe da pergunta dele que horas mesmo é a votação final do dia pregão fechado ou de dia? que na semana passada foi começou a se debater pregão fechado e amanhã? vamos trazer os calendários pra vocês de potenciais volatilidade no mercado agora às 17 horas tem essa reunião do Lira com o FUCS vamos ficar de olho no que sai dessa reunião pode ser que tenha alguma declaração antes do fechamento do mercado amanhã de manhã tem essa reunião que aí é meio dia do PDT a turma vai ficar de olho porque se tiver alguma movimentação no sentido que o PDT tirou votos da PEC isso também vai impactar e a sessão a sessão de amanhã está prevista às 9 horas mas não deve começar às 9 horas deve abrir aqui a sessão e isso deve se arrastar ao longo do dia e aí Cabral vai depender muito se vai ter ou não a sessão do Supremo gente vamos botar cenários pra vocês saiu a declaração hoje de que não tem a sessão do Supremo amanhã vai ser o dia todo a discussão aqui na Câmara da PEC dos Precatórios a gente vai varar aí o dia começando ali acho que no início da tarde até o final da noite de discussão cenário 2 vai ter a sessão do Supremo Tribunal Federal meu sentimento é que a turma aqui do plenário vai esperar pra saber qual vai ser a foto final dessa decisão e aí depois retomar ou não a votação aqui no plenário da Câmara então são dois cenários cenário 1 com o julgamento do Supremo e cenário 2 sem o julgamento do Supremo no cenário 1 com o julgamento do Supremo a gente não vejo possibilidade de encerrar amanhã a votação da PEC sem a votação do Supremo eu acredito que se vai ser arrastado mas acredito que se encerre no terço ou no limite na quarta-feira fechou maravilha Eric valeu hein obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nessa segunda-feira se a gente tiver novidades aí certeza que vai te ligar aí pra fazer a entrada de última hora mas valeu Eric ótima semana pra você bom trabalho aí um abraço obrigado você Felipe obrigado Gani Cabral sempre com 500 perguntas mas isso é que aí deixa dinâmico esse programa sem você aqui acho que teria outra cor esse programa e agradeço aí também a participação de todos os internautas boa semana